A Jean com poder, com seu braço forte Me libertou da escravidão Fez o cego enxergar, fez o mudo falar Estamos aqui para te adorar A Jean com poder, com seu braço forte Me libertou da escravidão Fez o cego enxergar, fez o mudo falar Estamos aqui para te adorar Honra, glória e louvor 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 Fez o cego enxergar, fez o mudo falar Estamos aqui para te adorar Honra, glória e louvor 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 Aquele que é e pra sempre será Meu Senhor Meu Senhor 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 Aquele que é e pra sempre será Meu Senhor Honra, glória e louvor Aquele que é e pra sempre será Honra, glória e louvor Honra, glória e louvor Honra, glória e louvor Aquele que é e pra sempre será Honra, glória e louvor Honra, glória e louvor Aquele que é e pra sempre será Honra, glória e louvor Aquele que é e pra sempre será Meu Senhor Honra, glória e louvor Honra, glória e louvor Honra, glória e louvor